Oi, preciosas, lindas e maravilhosas e preciosas também que acompanham o canal. Bem-vindos a mais um vídeo, gente! A noite por aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina noturna, tá? Faz tempo que eu não faço uma rotina noturna aqui. E os meus cílios, gente, já estão caindo, ó. Tá precisando fazer manutenção, tá vendo? Eu vou ver se semana que vem eu vou. E aí já dá pra ver uma diferençazinha, né? Mas eu amo, gente. Eu amo mesmo. Dá outra cara na gente, né? E hoje é um dia daqueles que eu tô me sentindo meio estranha, sabe? Quando vai chegando perto da TPM, que a pele fica ruim, a gente fica inchada. E aí a gente fica com aquele estresse. Gente, eu tenho esses dias, viu? E é super normal. E aí o que a gente tem? A gente tenta trabalhar aqui, né? Pra gente ficar bem. Porque a gente sabe que todo mês tem. Pelo menos eu, todo mês eu tenho esses dias, gente. Fica uma semana. Às vezes fica menos. Às vezes fica mais tempo. Tô até com o rosto inchado. Gente, eu tô estranha. Tô estranha. Mas é normal. Não sei se com vocês acontece isso. Comenta aqui embaixo se vocês têm TPM. Se a pele muda. Se o corpo muda. E, sabe? Enquanto você não fica naqueles dias, as coisas não ficam legais. O cabelo fica estranho, orgulhoso. Fica seco demais. Coisas de mulheres, né? Mulheres. O que nós mulheres passamos. Deixa eu falar pra vocês. Eu estou aqui no banheiro. Clarinha vai tomar um banho agora. Ela tá aqui. Prontinha pra tomar banho, né, vida? Sim! Sim! E eu vou colocar ela pro banho. Júlia, ontem à noite, foi pro pai dela. E aí, essa semana, é aniversário da Júlia. E o pai levou pra lá pra passar uns diazinhos com ele até o aniversário. Aí, no dia do aniversário, ela acorda com ele, eu acho. E vem pra casa. Ou ela vem um dia antes. Não sei. A gente vai ver como é que vai fazer. Eu ainda tô vendo também o que eu vou fazer pra ela. Ela quase caiu. Cuidado! E aí, ela foi, enfim, gente. Ela foi pro pai, né? Tá vendo como eu tô enroladinha? Eu tô enroladinha hoje. É, a Júlia vai pro pai dela novo, né? Ela já foi pro pai dela, né? E aí, gente, só tá eu, Gabriel e Clara, tá? Só nós três aqui em casa, então, tá bom? Danielzinho vem pra cá também essa semana. E aí, enfim, eu quero gravar essa semana no máximo pra vocês. Hoje vai ser a rotina noturna, tá? E aí, o Daniel vai vir! Vai! Clarinha, toda feliz que o Daniel vai vir. E aí, gente, deixa eu ligar aqui o chuveiro pra Clara. E aí, gente? Deixa eu vir pegar essa xícara que tava aqui na minha sacada. Que eu tinha tomado um café. Ó, a sala tá arrumadinha até, tá vendo? Eu tava tomando um café ali na sacada. Tenho só essas duas panelas aqui pra lavar um pratinho aqui. Essa louça aqui, que eu tenho que guardar, que já tá até escorrida, tá vendo? E eu tô vendo se eu vou fritar uns salgados que eu tenho aqui no freezer. E aí, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Gente, a minha geladeira, ela começou a congelar. A minha geladeira, ela é frost free, o freezer. Ela não congela, não dá gelo. E aí, começou a criar gelo, olha. E eu olhei já o nível, não está no máximo. Não tem nada tampando lá atrás. Eu sempre mantei um pouco distanciado as coisas da saída de ar ali, né? Não sei se é assim que fala. Sempre as coisas ficam um pouquinho mais pra frente. E aí, do nada, ela começou a dar gelo. Olha aqui em cima, gente. E as coisas estão, ó, com gelo em cima, ó. Não sei mais o que eu faço. Já desliguei ela, já deixei ela um tempinho desligada pra ver. E tá assim. E embaixo eu percebi que não tá gelando muito bem, sabe? Então eu vi que modificou. Tipo, aqui ficou mais fraco e aqui ficou mais forte. Acho que eu vou ter que pedir pra um técnico vir ver, alguma coisa assim. E aí, aqui, ó, tem esses salgados aqui. Que uma moça aqui do bairro vende e é maravilhoso, gente. Aqui eu comprei, esse daqui é o croquete de frango. Croquete de frango. E aqui tem bolinho de pizza, que é um dos nossos favoritos, né? Eu tinha comprado pro aniversário do Biel. E foi os dois pacotes, gente, de um dia pro outro. E aí eu comprei mais. E hoje eu vou tá fritando pra fazer algo rápido pra gente. Já já vou tirar a clarinha do banho. Vou vir aqui pro meu quarto. E eu vou separar a roupa dela. Que ela vai tá usando. Eu deixei a luz do banheiro acesa. Apagar aqui. E é isso, gente. Aí eu vou separar aqui uma roupinha pra Clara agora. Olha, gente, já separei aqui uma roupinha pra ela. Peguei essa blusinha aqui de manguinha longa. Porque tá friozinho aqui hoje, sabe? Eu tô com bastante frio. Eles disseram que não tô com muito frio, não. Então a Clara, ela é bem calorenta mesmo. Aí só essa blusinha assim, ó, fininha. Já, né, já coloco nela e fica tudo certo. E aí peguei essa legging aqui também. E eu queria muito colocar meia no pé dela. Mas ela soa muito. A não ser que esteja muito frio. E aí como não tá muito frio, eu não vou pôr meia. Agora eu vou ali reforçar o banho dela. Passar o sabonete. Esfregar o cabelinho. Bora, filha? Prontinho. Prontinho. Deixa eu ir lá, gente. A manhã subiu pela pared. Pela chuva forte, ia ver o bom. Já passou a chuva, o som não vai surgir Ponte, ponte, perna de pau Olhos de vidro e raiz de pita-pau Pau, pau É, eu já lipo a pau Cheirosa agora Siquei bem o cabelinho dela, gente Que como tá de noite, eu não gosto de lavar o cabelo delas à noite, sabe? Mas hoje eu vi que ela tava bem suada Bem suada, abençoada, abençoada, abençoada E abençoada também É suado Tava suada, né? E abençoada também E aí eu lavei, já passei um pente fino, né, Clara? E aí agora tá o cabelinho limpinho e cheirosinho Agora vamos lá pra sala Estender essa toalha E aí agora a Clarinha tá aqui Tá pintando, né? Quem te deu esse livrinho de pintar? O meu priminho Seu priminho? Que legal! Olha, gente, ela tá pintando uma princesa É a Frozen É a Frozen Aqui tem os lápis E ela vai ficar aqui pintando Enquanto a mamãe vai lá pra cozinha Fazer alguma coisa pra gente comer, tá? Você vai fazer o que? O que eu vou fazer? Vou fazer salgado Eu já sabia Já sabia, né? Ela ouviu eu falando, gente Você gosta de salgado? Amo Ama, né? Pinta aí, fica bem... O nosso do salgado Aquele de queijo De queijo A mamãe comprou de queijo De pizza E aí, que cor que é o vestido da Frozen? É a Frozen toda azul Toda azul Certinho Vai pintar Vai ficar bem bonito esse vestido Depois você mostra pra gente, tá? Bom, fica aí pintando A mamãe tá aqui na cozinha Dá um tchauzinho Ai, lindeza Gente, eu vou aqui agora colocar o óleo no fogo pra esquentar E vou fritar os salgados Vou chamar a Gabriel pra me ajudar Olha só quem está aqui, gente Gabrielzão, filhão Vocês estavam com saudade Estavam com saudade de você, Biel? Também dá, hein? Quer aparecer mais vezes É, e estamos aonde? Na cozinha, né? Onde você gosta de estar, gente Ele gosta da cozinha Ele só tem que pegar um pouquinho de vergonha da câmera, né, filho? Pra aparecer mais vezes E aí, vamos fritar o salgado com a mãe? E aí, ele vai pegar ali o salgado Pode pegar aí no freezer E aí, a mãe comprou esse Eu encomendei, né? Na verdade É isso que você gosta Você gostou mais do croquete? Ou você gostou mais do bolinho de pizza? Do croquete mesmo Do croquete de frango, né? E a Clarinha, gente A Clarinha, a Júlia Amou esse de pizza também Os dois é gostoso, né? A gente tem que provar os outros sabores, né? Que tem vários sabores Mas aí, a gente, quando gosta de um Só fica nele até enjoar Aí, quando enjoar A gente pega outro E aí, gente Pegar ali a tesoura O óleo já tá aqui, olha Esquentando Ele vai abrir aqui O Gabriel é desenrolado, gente Olha Mexe com fritura Ontem ele fez Você fez uma lasanha na frigideira ontem, né, filho? Sim Gente, ficou impecável Ficou muito bom E aí, a Clarinha comeu Que repetia Ele fez na frigideira mesmo Ficou muito legal Muito facinho E aí, vamos fritar esses salgados Comer Só tá nós três, né, filho? É Fazer janto Já fiz almoço, gente A gente comeu comida E aí, na janta, pode fazer uma coisinha diferente Ó, a gente já tá fritando alguns aqui Aí, Gabriel agora tá colocando papel toalha Pra gente deixar bem sequinho Bem escorridinho, né, filho? Mãe precisa comprar o mar fry pra gente Né? Pra fritar batata É mais saudável E fica muito gostoso E aí Mãe vai conseguir comprar Confé em Deus Amém E Gabriel trabalha com o pai, gente Ele tá trabalhando com o pai dele na semana, né, filho? O pai dele vem buscar ele Quando ele precisa E ele ganha um trocadinho do pai dele Porque enquanto não passar essa pandemia, né, filho? Ele é louco pra trabalhar, gente Gabriel não vê a hora de passar a pandemia Pra ele arrumar um serviço, né, filho? Ele é bem esforçado E aí o pai dele leva ele Pra trabalhar com ele, né? E aí a gente vai colocar aqui agora E vamos colocando nossos salgados aqui Hum, alguém que tá querendo mostrar o desenho Nossa, olha, gente A Frozen que ela pintou Cabelinho louro Vestido azul Que lindo É a neve? Ficou lindo, filha Parabéns, viu? A cara dela Comer salgado? Mãe tá fritando já com o Biel Eeeeeee Agora vamos pra lá Que a gente tá mexendo com óleo Com fritura Fica aí na sala E quando estiver pronta A mamãe chama, tá? Vamos lá E aí, gente Ele já vai tirar a primeira remessa Olha, bem fritinho Bem gostoso Deixa escorrer bastante, filho Isso Aí passa pra cá E esse aí é o croquete de frango, tá, gente? Tem de carne também Olha que delícia E a massa, gente É com massa de batatas É de batata ou mandioca, filho? Mandioca É mandioca, né? Massa de mandioca, gente E aí, ó Hum A gente não vai fazer muito, não Porque é só pra gente mesmo E aí, filho Essa semana é aniversário da sua irmã, né? A Ju vai fazer 11 anos 11 anos é É Você fez 16 A Ju vai fazer 11 Eita, nós E aí a Ju foi lá pro seu pai, né? Foi ficar lá um pouco Vai ficar o quê? Uns 4 dias, né? No pai dela E aí ela vai voltar um dia antes do aniversário, gente É isso mesmo Ela vai voltar na sexta O aniversário dela é no sábado E a gente vai ver se faz uma surpresinha pra ela alguma coisa, né? Tem jeito A gente sempre invita de fazer alguma coisa E você tá com vergonha? Não Ah, coisa linda Não fica não, hein? E ele falou pra gente fritar batata também Tem batata ali no congelador Então eu vou colocar aqui Fazer umas 3 porçõezinhas diferentes, né? Vamos fritar uma batatinha também Gente, enquanto a batata já está fritando Que Gabriel é muito rápido Aqui eu peguei uma panela Que ele vai fazer um brigadeiro de panela pra gente Pelo amor de Deus Ajuda na TPM da sua mãe E ele vai fazer um brigadeiro Ele faz um brigadeiro de panela É muito fácil, né, filho? Muita gente faz assim É bem tradicional a receitinha Mas ele vai mostrar pra vocês Pega lá, filho, os ingredientes Ele já cortou ali, ó Já abriu o leite condensado Ele vai fazer aqui E é bom que já vai ficando tudo pronto junto Oi? Então, gente, volta tudo que eu tô falando pra ele fazer errado Filho, faz do seu jeito, então Vai lá, ele falou pra mim Mãe, primeiro eu derreto a manteiga Então faz do seu jeito, meu amor Aí, ó É que eu já ia colocar aqui O leite condensado, gente Você vai colocar o quê? Uma colher? É isso E aí, ó Ele tá colocando aqui Uma quantidade assim de manteiga Agora vai derretendo Filho, você gosta mais de cozinhar Fazer coisa salgada Ou coisa doce? Salgada E aí, ó Já derreteu Agora coloca uma caixinha de leite condensado Agora ele vai misturar Ó Leite condensado e a manteiga E aí, ó Colocou quantas colheres aí? Aqui já foi quatro Quatro, tá bom, né? A chocolatada tá caro, minha gente E aí, ó Esse nescau Ele deixa bem pretinho também, né? Esse é o nescau? É o nescau Ele é bem forte também E aí, agora é só mexer, né filho? Mexe, mexe, mexe Até desgrudar da panela, né? É isso aí Então tá bom Tá molinho assim, ó Quando estiver no ponto A gente mostra pra vocês Mostra agora como é que tá A textura Assim pra cima Isso, ó Tá bem molinho Tá vendo? E o fogo tá médio, né filho? Então tá bom Enquanto isso, gente Ele vai mexendo ali Tô de olho na batata também Vou só guardar essa loucinha aqui da pia Lavar essas panelas aqui Pra gente ficar com a pia limpinha Depois que a gente comer A gente ficar mais tranquilo, tá bom? Ficar de olho aqui na batata E olha que delícia Arrasamos E olha que delícia Pronto, gente, ó Agora é só colocar o creme de leite E eu mostro pra vocês A batata também já tá pronta E Colocar a batata aqui Colocar o creme de leite no brigadeiro E já era E tá bem cremosinho Aí agora ele vem com o creme de leite Coloca, filho E já finalizou, gente Ele já até desligou o fogo E a gente gosta assim, tá? A gente coloca o creme de leite Pra dar uma leveza E aí depois que você também leva pra geladeira Ó, que a gente gosta de comer ele mais friozinho E aí ele mistura E quando volta pra geladeira Ele dá uma engrossadinha, tá? Mais devagar, meu amor Que você vai derramar E aí, ó A batata ali Corre pra batata que tá queimando, ó Mas a gente gosta bem fritinha, né, filho? Então ali é o ponto, ó Tirar aqui a batata Ele vai terminar de misturar aqui o brigadeiro Olha só, gente Já tá pronto aqui o brigadeiro Ele vai colocar Nas tacinhas De vidro pra mim e pra ele E nesse potinho rosa aqui pra clarinha Aí ele vai colocar as porçõezinhas E a gente já vai levar pra geladeira Hum, que delícia A gente briga por causa de brigadeiro, viu, gente? Quem é que vai rapar essa panela? Eu! Correu, correu Ah, agora joga um coquinho aqui A outra Falou da panela Olha o que aparece E aí ele vai colocar um coquinho em cima Você quer o seu com coco ralado em cima? É... Que que é isso na sua boca? É um batom Mas quem mandou você passar batom? É escuro esse batom Não, claro Esse batom é muito escuro Não passa não, gente Não pode, filha Só pode aquele bem clarinho Quando a mamãe passa Passou certinho Passou muito certinho Olha isso Meu Deus Pode não, viu? Vou tirar Vai tirar Passa o papel Ô, minha gente Eu tava em silêncio, Gabriel Tava lá quietinho A gente nem... Pra mim, eu não tava assistindo Ai, gente, olha Agora vai colocar... Ela falou que queria coco ou não? Não Claro Eu queria coco na cara Não? Não Ah, então tá Coloca só no nó Você vai querer? Vai querer muito pouco Não, coloca só um pouquinho Só pra dar um enfeite Pode pôr mais 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 Aí Hum... Prestígio Virou um prestígio Ela não quer coco Ela vai ver eu comendo com coco Ela vai pedir Mas deixa sem Bora levar pra geladeira, gente? Gente, já arrumei aqui a nossa mesa Ó, coloquei aqui Biel fez... Ele colocou aqui maionese Umas gotinhas de limão E orégano, tá? Que a gente tá sem ketchup Sem mostarda Sem nada Aí a gente inventou um molhinho Aqui tem um molhinho de pimenta Que eu gosto Aqui tem refrigerante Nossos copinhos Clarinha vai sentar agora Pronto Vamos comer, né, Bi? É, vamos lá Eu tava esperando Porque eu fiz o celular Da mamãe descarregou E tinha que carregar É Fiquei com muita vontade E falei Toda vez Quanto que tá É, gente Meu celular descarregou Eu tive que esperar ali Uns minutinhos Pra poder carregar Pra mostrar pra vocês Ela ficou Mãe, eu tô com fome Eu peguei aqui Acho que vai dar tempo De gravar mais um pouquinho Pra vocês, tá? E aí agora Vamos servir aqui O refrigerante Tudo mais Tchau I miss I miss you so bad Won't you come back to me I've got you in my head You're all that I see I've lost all my chances I know that I am too late I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late Now it's too late I'm out of time But I'm still thinking of you Gente, esse molinho aqui de maionese Ficou muito gostosinho Hum, tá muito bom Muito bom, gente Terminar de comer aqui, já volto com vocês, tá bom? Gente, já tô aqui no meu quarto Já tô aqui na minha cama Porque como eu falei pra vocês Hoje tá um dia de preguiça mesmo, sabe? E aí o que eu tenho aqui? Meu brigadeiro que o Gabriel fez Olha que delícia Hum, tá geladinho O jeitinho que eu gosto E aí a Clara tá lá na sala Assistindo o desenho dela embaixo das cobertas Também tá comendo doce dela A Gabriel também tá lá no quarto dele já Comendo doce dele Ficou bem cremoso Hum 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 Gente, é muito bom Nossa, que delícia Muito, muito, muito bom E eu já tô com sono já Meu olho vermelho Vou comer meu dor, escovar meus dentes E capotar, gente Sério Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Gravamos com muito carinho pra vocês Não esquece de deixar o seu like Clica o dedo no like Que me ajuda bastante Se inscreve aqui no canal Tá bom? Se você ainda não é inscrito Vem fazer parte das minhas preciosas E dos meus preciosos Um super, hiper, mega beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau